Um homem que possuía um diploma falso de medicina foi preso em flagrante pela Polícia Federal. Daniela Secon, essa descoberta veio quando ele tentou fazer um registro no Conselho Regional de Medicina. Bom dia. Isso mesmo, Lucas. Bom dia pra você, bom dia pra Karina e claro pra você de casa que está nos acompanhando hoje de manhã aqui no SC Noir. Esse caso aconteceu aqui em Florianópolis, quando esse homem, de 42 anos, natural do Maranhão, tentava ingressar no CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. Ele estava na sede do departamento tentando ingressar nesse conselho pra receber também esse certificado que garante a idoneidade dos médicos e ele apresentou um diploma no momento que o assistente do CRM recebeu o diploma. Ele observou algumas irregularidades e então contatou a universidade que teria emitido o certificado, que é a FURB, a Universidade Regional de Blumenau. A FURB não reconheceu a origem desse diploma, respondeu ao CRM dizendo que seria um documento falso e aí investigações foram abertas, a Polícia Federal foi acionada e acabou prendendo em flagrante esse homem por falsificação ideológica, falsificação também de documentos. Ele foi levado pro sistema judiciário, vai ser investigado agora, vai responder por esse crime, mas na audiência de custódia o juiz definiu uma fiança, ele pagou esse valor e foi solto ainda no mesmo dia. Esse é um problema que aconteceu então aqui em Florianópolis com o atestado apresentado de uma universidade que seria de Blumenau. A gente fala também de outro caso envolvendo a área da saúde aqui na capital. A gente teve um esquema de atestados falsos descobertos pela Polícia Civil aqui em Florianópolis também. Um estudante de enfermagem da UFSC, ele foi descoberto durante uma operação por acaso, na verdade. Ele era investigado desde o final de 2022 por ter desenhado, grafitado símbolos antissemitas, símbolos nazistas na Universidade Federal de Santa Catarina, no Centro de Ciências da Saúde, no banheiro do Centro de Ciências da Saúde. Não sei se o pessoal lembra desse caso. Lá em 2022, em novembro de 2022, ele estava sendo investigado pela Polícia Civil e no momento dessa investigação, no momento de uma busca e apreensão na casa desse estudante, foram encontrados diversos atestados falsos, carimbos médicos também falsos, que não pertenciam aí então a nenhum médico de verdade. E aí foi descoberto todo um esquema que ainda vai ser investigado mais a fundo, para ver se outras pessoas estão envolvidas também. Mas esse estudante foi preso, vai ser conduzido aí pela polícia durante as investigações, por também falsidade ideológica. Dois casos bastante emblemáticos aqui na região de Florianópolis, que envolvem, claro, o estado inteiro e também a área da saúde. Eu volto ao estúdio.